Pronto, agora tá tudo certo. Só não deu pra botar a tela do Outubro Rosa. Essa não deu pra pôr. Não vou arriscar colocar... Quer compartilhar? Vai que dá p*** de novo. Certo? Mas vocês sabem que é Outubro Rosa, né? Sabem que é Prevenção. Sabem de tudo isso, certo? Manos. Nossa, só tem a gente na sala? Calma, tá chegando. O povo tá chegando. É que quando eu saí do celular, caiu, né? Eu vou ali pegar a água e já vem. Pera aí. Bom dia, professora. É pra... O Felipe, é verdade que os homens são... tem mais prevenção de ir no espaço e não pegar câncer? É o quê, filho? Não, Felipe, é que o Felipe falou nos MyStops que o homem no espaço não tem tanta chance quanto a mulher de pegar câncer. Não, mas as chances são as mesmas. Eu não falei que câncer é o nosso... as células do nosso corpo que começam a produzir células erradas? Ah, meu amigo, tanto faz. Então é isso pra você. Se você é menino, se você é menina. É uma coisa no... O corpo. Nós vamos lá. Todo mundo com... Abre a câmera, ó. Natan, Augusto, Felipe, John, eu quero ver vocês. Quero ver se vocês não vão se matar, né? Oi, André, cadê você? Eu quero fechar isso aí. Oi, Paulo. Tudo bem? Ótimo, bem. Tudo. Cadê o André? Vou pegar uma água aqui embaixo. Ah, tá. Mas ele já tá aqui. Felipe, o que é isso? O que é isso, Felipe? Eu trouxe o estilete. Cuidado com isso. Pericórdia, divina. Vamos lá. Vocês trouxeram as tampinhas já apuradas? Assim, ó. A tampinha já aberta, assim, ó. Quem tem ajudante? O André tem ajudante. Quem mais tem ajudante? Não, mas ele que fez, ó. Ele que fez? É. Oi, tudo bem com a senhora? Bem-vinda. Quem mais tem ajudante? Eu sou sozinha, cara. Felipe, deixa eu ver seu ajudante. Abre a câmera, né, Fê? Cadê seu ajudante? Olha, é a mãe a ajudante hoje. Bem-vinda. Eu sou a mãe, né? É a sua irmã? É a sua irmã? Bem-vinda, então. Ai, a mãe do John, bem-vinda. Ai, a nenenzinha. Oh, meu Deus. Olha que coisa mais fofinha. Você, ó, John, você vai fazer e ela vai destruir. Assim que funciona. Mas ela é muito bonitinha, gente. Quem mais tem ajudante? Tem ajudante, Augusto? Eu tô sozinha em casa. Oh, judiação. Tem ajudante, Júlia? Não, tá aqui sozinha. Oh, judiação também. E Enzo, tem ajudante? Também tá sozinho. Oh, pobres... Pobres... Tira, eu tenho, eu acho que eu tenho, não sei, que... Meus pais ficam conversando aqui na cozinha. Oi, André. Não, eu não consigo, meu. Senhor, Jesus. Eu não tô tomando problemático. O que foi, Natan? Pera, o que foi, Natan? O que foi, Natan? Era pra furar toda a tampinha? É, ó. Ó como vai ficar a tampinha, ó. Ó como vai ficar. Você vai tirar toda a parte da tampinha, tá vendo? A parte da tampinha, ó. Pra quem já tem a tampinha furada, pra quem já tem a tampinha furada, vai, vai, o povo que tá sozinho aí, pelo amor de Deus, hein? Vai se matar. Não quero ninguém sem dedo aí, não, hein? Ó, o que vocês vão fazer com a tampinha? Pega na lata e marca a circunferência. Pega uma caneta, né? E preferência uma canetinha, que senão não vai... André? Pode ser essa daqui. Vamos lá? Vamos lá. Pega a tampinha, pega a latinha e marca. A circunferência da tampinha na latinha, né? Deixa um ou dois dedinhos de... um dedo de espaço entre uma e a outra tampinha. Vai marcar a circunferência das duas tampinhas na lata. Né? Porque essa tampinha vai encaixar na lata. Tá? Marca aí e aí depois corta com muito cuidado. A dica é, tanto no estilete quanto na uma faca. Se você tiver com faca e for aquela faca de serra, põe a serra pra cima. Quer ver? Imagina que isso aqui é a faca. Tá? Imagina que isso aqui é a serra da faca. Não, Luísa? Imagina que isso aqui é a serra da faca. Deixa a serra da faca pra cima e vai ter a ponta, certo? Pega lá assim, ó. Pega assim. E aí vai lá e faz um furinho na lata. Só vai precisar fazer força pra fazer esse primeiro furinho. A hora que você fizer esse primeiro furinho, aí é só ir abrindo devagarzinho. Aí não precisa de força, porque a lata é bem molinha. Tá? Mas com muito... Você tá com estilete? Com muito cuidado. Muito cuidado. É pra cortar a parte de cima? Oi? É pra cortar a parte de cima, né, a tampinha? Não, a parte de dentro da tampinha. Abre a câmera, eu não consigo ver você. Oi, Dudu. Oi, Prô. Ó, vai ficar assim a sua tampinha, ó. É o fundo da tampinha que você vai cortar. O que que é pra fazer? O que que é pra fazer? O fundo da tampinha. Abre o fundo da tampinha. Você pegou as coisas pra fazer o amplificador? As tampinhas, o papelão, a latinha? Sim, sim. Né? Então, abriu o fundo da tampinha, Dudu? Com essa parte? Você tá sozinho aí ou tem ajudante? Não, minha mãe tá chegando. Ah, tá bom. Oi, Luan. Tudo bom, filho? É pra cortar o fundo da garrafa, da tampinha? Isso, a tampinha do refrigerante. Isso. Oi, Luan. Você tá sozinha ou tem ajudante, Luan? Oi, Luan. Professora, é marca assim ou assim? Fala de novo, André, que eu sou surda. Ó, que nem. O que você espera? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu escutar, André. Assim, marca assim ou ao contrário? Não, marca a parte de fora da tampinha, porque ela vai ter que encaixar. Encaixar. Pega a tampinha assim, ó. Marca essa parte aqui, ó. Põe a tampinha assim, ó. Assim. Segura a tampinha e marca. Não é a parte de dentro, não, porque ela vai ter que encaixar. A tampinha vai encaixar dando o buraco que você fizer. Não, mas se é um lugar em específico pra marcar ou pode ser em qualquer lugar dela? Não, pode ser em qualquer lugar da lata. Só deixa um dedo de espaço entre uma e a outra tampinha. Devagar, Augusto. Devagar, Augusto. Ainda não cortei, ainda não cortei. Eu tô tentando. É, é, é. Calma, professora. Já cortei o dedo. Ô, Enzo, abre a câmera. Deixa eu ver o que você tá... Deixa eu ver o que você tá fazendo, Enzo. Você tá sozinho aí também. Não, não tô sozinho não. Meu pai veio me ajudar. Ah, então tá bom. Tá com o ajudante aí? Deixa eu ver o ajudante. Deixa eu falar bom dia pro ajudante. Ai, ajudante, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Luan, você tá sozinho aí ou você tem ajudante? Luan? Eu, professora, tô só com a minha irmã. Tá com o ajudante? Então abre a câmera. Deixa eu ver o ajudante. Já fez, Fê? Vamos, Felipe. Tá muito grande essa sua ponta nesse estilete. Põe menos ponta aí. Tá muito grande isso. Aê, agora vai. Faz um furo primeiro, ó. Ó, Felipe. Felipe, pega o estilete. E primeiro você faz um picote. Faz só um picote. Que é onde você vai fazer força. Depois que você conseguir fazer um picote nele, que a ponta do estilete passou, aí fica fácil de cortar. A única coisa que você tem que fazer força é no primeiro, no furo, entendeu? Sim. Se você não conseguir, pede pra sua irmã aí. O seu ajudante não tá aí? Pede pro ajudante fazer. Tá. Mas minha irmã também tá tentando. Cuidado, Eduardo. Devagar. Isso, mas devagar, né, meu filho? Vai se matar. O ano que vem vai ser bem tranquilo isso, viu, cara? Porque vou estar na escola, vou estar perto de vocês. Eu fico desesperada aqui. O ano que vem vai ser bem mais tranquilo. Vamos lá. Conseguiu, Júlia? Conseguiu fazer o furinho na lata, Júlia? Sim, professora. O projeto de um dedo, o estilete de aula. Ó, qualquer coisa, Júlia, corre lá no Biel e ele faz pra você. Biel tá aí, tá? Tá. Muito bem que ele tá assistindo aula, mas corre lá, pede desculpa pro professor que tá lá e fala que tem outro que pedir. Tá? Não vai se machucar aí, não, hein? Pelo amor de Deus. Professora, deixa eu ver se ele bate. Oi? Conseguiu, Luan? Ou é, o Augusto? Aê, Augusto! O senhor não vai nem precisar de cola, vai? Vai, ainda tem uns furinhos. Tá. Ó, não tá exato, ainda tem uns cortinhos. Ah, mas tá ótimo. Tá ótimo. Depois você enche de cola aqui. Tá entaixo. Isso, agora faz o outro de baixo. Mede um dedo, ó, entre uma tampinha e a outra. Ó, Augusto. Augusto. Entre uma tampinha e outra, mede um dedo assim, ó. Ó, por aí também. E a por aí também embaixo. Vamos lá, André. Agora, ó. Olha, sua mãe tá de parabéns, hein, André? Você tem duas mãos esquerdas também, Paula? Eu também tenho duas mãos esquerdas, cara. Tá ótimo. Depois você enche de cola quente aí. Depois enche de cola quente pra tampar. Agora dá um... A cola quente eu não tenho. É, ó. Ó o meu. Ó o meu, cheio de cola quente, ó. Ó. Isso aqui tudo é cola quente, gente. Pra tampar o rombo. Que dificuldade. Vamos lá. Eu tenho um bravo nessa tampinha, só que não dá esse estilete. Então faz como não me atendia. Então, eu pensei em esquentar, porque eu vou poder fazer. Ai, bom dia, ajudante do Eduardo. Bom dia. Seja bem-vinda. Não é, professora? Oi. Assim? Isso, John. Parabéns, ajudante. Tem que ser assim. Muito bem. Agora o que você vai fazer, John? Aí dá pra você fazer, hein? Pega uma tira de papelão. Mais ou menos 20 centímetros. Tá vendo? Assim, igual a minha. Vendo assim, igual a minha. Uma tira de papelão. Um dedo de largura, mais ou menos. E 20 centímetros de comprimento. Assim? Aí dobra. Isso, você já fez. Mas você tá muito rápido, rapaz. É isso aí mesmo que você pode fazer. Agora você vai pegar essa tira. Prô, pode tirar esse negócio aqui, ó. Você vai pegar essa tira, ó. Onde você fez os furos? Olha aqui, John. John. Tá vendo onde você põe essa tampinha? Você vai pôr do lado essa fita. Você vai pegar a caneta, vai medir de novo. Né? E aí você vai fazer um corte retangular aqui, ó. Pra que essa fita encaixe lá. Põe na lateral. Tá? Não é nas costas, não. É na lateral. Assim? Isso. É isso aí, Augusto. Na lateral. Isso. Cadê a sua tampinha? Isso. Na lateral. Isso. Assim? Marca e faz o retângulo. Que esse negócio aqui tem que encaixar lá. É, eu vi. Mas calma que tem gente nas tampinhas ainda. Quantos centímetros, mais ou menos, quanto tá chorando? Assim, tá, filho? Uns 20. Ó, assim que é assim, ó. Sabe pra que que é isso aqui? Isso aqui é pra você colocar e tirar o seu celular. Ó, André. Ó, essa cinta é pra você colocar e tirar o celular, tá vendo? Mais assim, né, ó. Já tá pronto? Encaixa aí, então. Ó, que legal. É duro mesmo. O ajudante já fez tudo? A gente preparou ontem, né? É, então. O ajudante já deixou tudo pronto, hein, rapaz? Agora, então, não precisa mais do ajudante, hein? Agora é só colar. É, agora é só colar e cortar o papelão, né? Pelo amor de Deus, né? Agora não precisa mais do ajudante, né? O ajudante já deixou tudo pronto pra você. É, professora? Oi? O que é que a base aí tem que ser de quê? Fala mais alto, Natan. Eu sou surda, filho. É, essa base aí que você mostrou. É, depois que a tampinha, é, depois que isso aqui estiver pronto, depois que isso aqui estiver pronto, as tampinhas coladas e o lugar onde põe o celular colado, Você vai pegar um papelão De mais ou menos uns 25 centímetros De comprimento Por uns 16 de largura A caixa de leite A parte da caixa de leite Ela faz assim E aí você já dobra ela Se você tiver a lateral da caixa de leite Ok, você dobra e já está certinho Se não, você pega dois Dois retalhos de papelão De 20 centímetros Bruno, pode ser daquelas caixas de sapo Pode, filho, pode Pode ser qualquer caixa Tá, vamos buscar Você vai colocar, ó Vocês são desesperados Eu estou aqui, Bruno Ah, você está aí Eu não tinha achado É do tamanho Que fique bonitinho o negócio em cima Tá vendo? Ó Professora, corta a garrafa O fundo da garrafa Professora Ó, o celular vai aqui Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó Esse papelão é pra justamente fazer a base Você vai colar a latinha Na base Como é que você vai colar essa latinha na base? Você vai colar com a parte aberta pra baixo, né? Isso aqui, ó Vai pra baixo Isso aqui vai ficar em cima Ou seja Só vai sair som Por onde? Só sai som pelas tampinhas Certo? Porque o celular vai estar aqui O celular vai estar aqui Eu não precisei abrir Você não abriu a lata? Não Eu cortei no retângulo Como é que você tirou o líquido daí de dentro? Redondo Oi? Como é que você tirou o líquido daí de dentro? Eu cortei em um retângulo, professora Não tem a parte do papelão? Eu cortei em um retângulo Saiu Saiu a cerveja Nossa senhora, amigo Temos pra ele já colar em cima Puxa vida Muito bem, amiguinho Tudo bem Então tanto faz, né? Pra um lado Cola com ela a parte do lacre pra baixo Que aí ninguém vai abrir o seu lacre Nossa, cara Eu nunca tinha pensado nisso Eu tomei mesmo a fanta pra fazer Professora Qual é a medida do negócio que fica no lado do retângulo mesmo? É, ó Você vai pegar um papelão Ó Você vai medir o seu celular Ó Vai fazer uma cinta nele, tá vendo? Vai passar por ele, ó Ó Vai fazer uma cinta Espera um pouco Espera um pouco Vai fazer uma cinta nele, ó Pra ele poder entrar E sair Tá vendo? Beleza Fala, então Fala aqui, ó Eu não tenho papelão Mas eu posso usar Fala mais alto, filho Eu não tenho papelão Mas eu posso usar isso aqui? Pode, filho Pode Você vai colar Então põe ele embaixo, ó Vira ele Emborca ele E cola Na parte de baixo Pra ele ficar Altinho, sabe? Professora Oi, amor Quem chamou? Essa parte aqui não precisa tampar? Isso pra baixo Pode tirar esse lacre Pode tirar Não, mas esse buraco Que vai ficar aqui não precisa tampar? É, então Quando você for colar Quando você for colar na base Esse buraco vai pra baixo Só vai sair som Pelas tampinhas É, porque eu tô certo aqui Já cortei tudo Eu terminei E agora? Tá, e agora? Quem que tá falando e agora? Oi Oi, fala Augusto Você já colou as tampinhas E a cinta? Não, colar não Então vai, cola Ou encaixa Não sei Se o seu negócio estiver perfeito É só encaixar O meu eu tive que colar Porque eu fiz os rombo, né? Bom, perfeito não tá Mas encaixa Beleza É, não vai com muita força Não é que se na tampinha Vai aí pra dentro Nunca mais você tira Já foi, mas eu tirei Pronto Agora, Augusto Se tiver muito aberto Os buracos Pega a fita adesiva E passa do lado Pra vedar bem Os buraquinhos Agora cola a outra tampinha Embaixo Mas você pôs bem no meio Dudu Eram duas tampinhas Mas vai Tudo bem Agora põe Isso aí Isso aí mesmo E aí, ô Felipe Como estamos? Mais ou menos Mais ou menos? Mais pra mais Ou mais pra menos, Fê? Um pouco Ou até mais Fica assim Posso? Aê Muito bem, Julia Você falou que tinha que ter Uma fita de papelão Pra que serve? Hã? Pra você fazer a cinta Do celular, hein? Aí você cola Uma parte com a outra Professora Você vem Isso Cola uma parte Na outra Você vai fazer isso aqui Você vai fazer a cinta Do seu celular Pra você encaixar O seu celular Ok Pega a fita Passa ao redor dele Pra pegar a medida Cola E ele vai pegar Uma cinta Pro celular Beleza Ó Aí depois que essa cinta Tiver montada Enzo Você vai pegar A sua lata Aí você vai botar As partes das tampinhas Pra frente E na lateral Você vai marcar O tamanho Dessa cinta E cortar O retângulo Pelo tamanho Dessa cinta Pra poder Encaixar Essa cinta Na lata E aí, John Professora Tá andando Calma aí Oi, professora Hã? Oi, professora Deixa eu ver, filho Mas é o ajudante Que tá colando, John Ai, ai, ai Colar Você sabe, né, meu? Não, professora É que a nossa Tá coisando É o que? É o que? Tá esquentando A cola quente ainda Ah, tá Mas colar Você sabe, né? Seu ajudante Era só pra cortar Os negócios difíceis Colar Você sabe Essa cola quente Tá esquentando ainda Ah, acabou Fica, ficou frouxo Fala, filho Ficou frouxo Ficou frouxo? Então, é Veta com Ou endurex Sai do meio Ou então cola quente Você tem cola quente aí? Não, põe endurex Esparadrapo Fita crepe Tanto faz Qualquer coisa Que vede o buraco Qualquer coisa Pode vedar o buraco Nossa, aqui O professor Tem que ser na lateral, né? A cinta é na lateral Isso Na lateral Não é atrás da tampinha Não, é na lateral Se você colocar atrás da tampinha Você vai quebrar todo o som Aliás Falando em som Quem que fez a pesquisa pra mim? Ô, professora E o papelão Vou fazer o que? Com o papelão Pera aí Pera aí Na construção do negócio Quem fez a pesquisa A respeito do som pra mim? Eu não tô fazendo Terminei não A respeito do amplificador Isso Quando você digitou O amplificador O que que saiu na internet? Não foi um monte de Não foi um monte de lugar Pra vender Amplificador Foi um monte de esquema maluco Dos amplificadores Dizendo que eles eram elétricos Não é isso? Aí você não pensou assim Falando Nossa, doida não é Não ia pedir isso Não era isso que ela ia querer Aí você foi lá e digitou assim Sei lá Caixa de som Não Eu digitava o amplificador no YouTube Professora Aí apareceu um monte Ah Vocês acharam que a doida aqui Queria um esquema elétrico mesmo Do amplificador? Esse é um do manual do mundo Ô, professora Eu pesquisei com o meu pai Ah, eu assisti esse daqui Peraí que o John tá falando Peraí Peraí que o John tá falando Fala, John Eu fiz um amplificador com papelão e latinha Ah É, então Mas não era essa a intenção A intenção era Vocês colocassem amplificador lá no Google E ele ia sair lá com um monte de loja vendendo amplificador E um monte de esquema elétrico A intenção era Que vocês percebessem Que não tinha nada pra ligar na tomada Que a gente ia fazer Então não podia ser uma coisa elétrica Né? Então a intenção era Que vocês fossem em outro lugar Procurar outra coisa Tipo caixa de som E aí vocês iam encontrar de novo Algumas coisas elétricas E iam encontrar algumas coisas mecânicas Aí vocês iam ver Pô, mas peraí Ainda tem coisa elétrica Ainda não é isso E que vocês digitassem apenas som Esse era o passo Lógico Que eu esperava de vocês Mas tudo bem Eu conto pra vocês O que eu queria Eu sei, Augusto Eu sei o que é Foi daí que eu tirei o negócio Foi do YouTube mesmo Que eu tirei o experimento Você acha que eu inventei? Tudo bem Se vocês não chegaram lá onde eu queria Eu conto pra vocês O som precisa Tem som no vácuo? Vocês acham que naquele filme Que aparece explosão no vácuo Cheia de barulho Você acha que é verdade aquilo? É Hã? É Por que que não? Não, é tudo efeito sonoro No vácuo não ia fazer bem Então, mas vocês acham que no espaço No espaço Vai? O som vai aparecer do jeito que aparece? Não Por que não? O som é uma onda mecânica Ele precisa de um meio físico pra se propagar Por que que a gente fala e alguém escuta? Porque ele vai através do ar Certo? Você é que nem os nadadores Ué, cadê o Pedro? O Pedro não tá Vamos pensar no... Oi? Hoje a avó do Pedro avisou Ele tinha consulta Ah, tá Tadinho Não fez o negócio Falou Vamos pegar os nadadores lá Quando estão lá em competição Tá lá o maior barulho Não tá o maior barulho? Tá o maior barulho lá Naquele bancário Todo mundo gritando, né? Olha aqui você Não é nem só os nadadores Todo mundo vai no parque aquático Né? Tá o maior barulho no parque aquático A hora que você mergulha O barulho não diminui 90%? Sim Gente, dá pra prestar atenção em mim? Obrigado Gente Cadê? Não tem ninguém Gente Oi Oi Abre a câmera, isso Eu quero ver você Pronto Dá pra prestar atenção em mim Que eu tô falando Construir é muito legal Mas o que vem dentro do construir É mais legal É, o construir é muito legal Mas o que vem dentro é mais legal Para de construir agora Pra prestar atenção no que eu tô falando Vamos lá, comigo Certo? Por que que vocês acham Que quando eu mergulho O barulho diminui? Porque eu não tenho ar dentro da água Não Não é que não tem ar Tem ar Tanto tem ar Que tem H2O Né, filho? Se não tivesse oxigênio Não era água Por causa da pressão? É porque a água É um péssimo condutor de Som Ela é Mecanicamente Ela é ruim Pra conduzir o som É por isso Então o som vem abafado Ainda é um Ainda é um Mecanismo Mecânico Né? Físico Pra que o som Que propague Porém Ela é muito ruim Né? É isso que a gente quer fazer Na nossa Por que que a nossa latinha Vai fazer com que o som Fique super mega Hiper Ruh Ruh Porque a latinha As ondas sonoras Vão bater na latinha Né? Você vai colocar o seu celular Com Com O microfone aqui E aí o som Vai bater aqui dentro Vai reverberar aqui dentro Então ele vai bater 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 Até a hora que ele acha Pra sair E esse achar Pra sair Ele vai vir mais potente Vai fazer Aqui faz uma acústica Aqui dentro Certo? Né? Isso é física É a matemática Sendo aplicada É a física E vocês não estão interessados Vocês estão interessados Em construir um negócio Mesmo Ah, professora Eu tô escutando Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu tô escutando Agora eu expliquei Quem teve interesse Escutou, né? Ah, professora Não leva a mão Eu tô escutando É, não leva a mão Eu não levo a mão Eu nunca levo a mão É sério Tá bom Isso aí, André É isso mesmo A base é essa mesmo Isso Agora você vai colar A parte da abertura André A parte da abertura Pra baixo Nessa base A parte da abertura Pra baixo Tá? Ela vai ficar assim Ó Ó Tá? A parte do Do coisa pra lá Pra você poder Encaixar o celular Aqui, ó Vai ficar assim Vai ficar assim Ó lá Como que é A parte fechada Pra cima Ó A parte fechada Pra cima Com as tampinhas Pro lado Do aberto Pra lá Isso E agora faz um furo Aqui, né? Isso, isso Eu achei que ele já tinha feito É Agora você pega a cinta média Aí E corta esse pedaço Eu achei que ele já tinha feito isso Pronto Ficou legal Ficou, Enzo Ficou Agora você vai fazer, Enzo Ó Presta atenção em mim Você vai fazer um apoio Pra esse celular Na sua base Você vai pegar esse celular E vai medir O quanto ele ficou alto da base Aí você pode fazer o apoio Com papelão Com tampinha Tanto faz Só pra ele ficar apoiado Tá vendo? Se você deixar ele apoiado Só na latinha Ele vai derrubar o apoio Por mais cola que você tenha apoio Entendeu? Entendeu, Enzo? Sim, senhor Tá? Pode fazer com tampinha O povo do 9º ano Fez com tampinha esse apoio Grudaram acho que duas tampinhas Uma em cima da outra Eu acho que duas Aqui ó Tem uma base aqui ó Com a segura Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Porque A pessoa pega uma tampinha E cola Tem que ver ali ó Só pega uma preta Não tem nada Só que eu vou Mais um pouquinho Enxá para fazer o meu Onde é que eu vou Eu quero colocar Ai que calor Gente Que calor É verdade Ai que bonitinho A irmãzinha do Eduardo Oi Por favor Professora Aqui a gente faz Só um cortezinho Ou faz para encaixar Igual a tampinha Para encaixar Igual a tampinha Paula É do lado tá Não faz atrás não Do lado da tampinha O André queimando o dedo Queimou o dedo Ah queimou o dedo de novo Mas é um tchalalau mesmo É um tchalalau mesmo Deixa aí André Tudo bem Eu sei fazer Jacaré é para colar as coisas Não é o dedo Jacaré Tudo bem Tudo bem né O dedo se regenera Fala Augusto O que? Eu não disse nada Ah não disse nada É que o seu negocinho Acendeu André Ajuda a sua mãe Que ela está trabalhando André Ajuda a sua mãe Era ao contrário Era para você A mamãe ajudar você Não é ao contrário Misericórdia filho Devagar André Não é assim que pega O negócio O negócio pega assim É como se fosse Uma caneta Como se fosse Uma caneta Não é assim Pega como se fosse Uma caneta O que foi Augusto? Fazer assim Parece como É Parece que se ligar o killer É Isso É quanto professora? O que? Quinto O que? Que é quanto o que? A base Ah Uns 25 centímetros De comprimento Por uns 15 de largura Já está bom Gente A cultura maker Não é uma coisa Não é engenharia Ela é a base Da engenharia? É Né? A gente está construindo Algumas coisas Algumas coisas Tem medida E tal Mas o legal Da cultura maker É você conseguir Construir coisas Com o que está aí Na sua mão Né? Que nem a base Quanto é a base? Eu vou pegar a latinha E vou lá medir Eu ponho a latinha lá E vejo o quanto fica legal Pode ser 20 Pode ser 25 Se eu quero uma base maior Ou uma base pequenininha Né? Isso que é a cultura maker É a gente ir experimentando coisas Se virando com o que tem na mão Professora Oi amor Tem um canal Que ele faz brinquedo Com essas coisas Ele usa eletrônica Ah A gente vai A gente vai chegar lá Augusto É que eu tenho medo Eu estou começando Do mesmo jeito Que você Isso aqui foi a primeira coisa Não, não foi a primeira A primeira foi um cachorrinho Ó a Fra Agora eu vou fazer a base Né? Isso, amor Eu estou indo junto com vocês Gente A primeira coisa que saiu Que eu achei que dava Para fazer junto com vocês Assim, a distância Ai que legal, Júlia Aê Muito bom Quem que é o ajudante aí? Ah, oi mãe Tudo bem? Bem-vinda Obrigada pela ajuda Obrigada Né? Eu estou indo junto com vocês, gente Não vai Não acha que eu sabia Fazer isso aqui, não Eu aprendi agora Na pandemia, gente Aprendi na pandemia Então, Augusto A gente vai chegar lá Usar Eu quero construir Lá no nono ano Com vocês Nós vamos Vocês, né? O meu projeto são vocês Nós vamos no nono ano Construir uma casa Que acende Com Com É Ô meu Deus Com energia eólica Eólica? É A gente vai ser que nem o mesmo Nós vamos fazer a pá Ela vai passar por um circuito E ela vai acender a casa Com Com vento Mas aí Ela não É isso aí Nós vamos Nós estamos dando o primeiro passo Nós estamos engatinhando Na cultura Meio Agora Quando você chegar no nono ano Aí a gente vai estar voando Energia eólica É Você não sabe que o vento Produz energia? Sim Então Nós vamos construir a pá A pá de vento Nela vai ter fio Certo? Que vai entrar na casa E vai produzir energia Vai acender um ledzinho lá dentro Mas a mecânica da energia eólica É a mesma que a da água? A hélice gira E esse 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 relatório Produz Quase igual Quase igual Quase Não é igual Mas é quase É o mesmo princípio Você vai usar um elemento natural Para gerar força E no nosso caso Vai ser força elétrica Vocês podem procurar na internet Lá A casinha que acende É um vídeo da casinha que acende É no youtube Procura lá É maker também Vocês vão achar lá É esse que eu quero fazer Por enquanto não dá Por enquanto ele está aprendendo ainda Ô Pro Eu assisti um canal na internet Que ele faz bastante coisa maker O nome é Ideias Incríveis Peraí Fala de novo Dudu O nome do canal é Ideias Incríveis Eles fazem bastante coisa também É Tem um monte de coisa legal Tem um monte de coisa legal mesmo Mas a gente está engatinhando Tem umas coisas que não dá Para a gente fazer ainda É muito bom essa ideia Tem umas coisas que não dá Para a gente fazer ainda Mas a gente vai Engatinhando de pouco em pouco A gente vai